Vamos dar início a uma audiência sobre gêneros humanos e reformas legislativas no Brasil. Na mesa, além da minha pessoa, James Cavallaro, presidente atualmente da comissão, contamos com a presença do primeiro vice-presidente e comissário relator para o Brasil, o comissário Francisco Aguirre, e também contamos com a presença da segunda vice-presidente e comissária Margaret May McCauley. A audiência foi pedida por diversas entidades da sociedade civil. Temos cinco representantes da sociedade civil, do Conectas, da campanha nacional, direito de educação, confederação nacional, Seguridade Social, artigo 19, RENAP, e temos uma delegação por parte do Estado brasileiro, de alto nível, a cargo do senhor secretário adjunto Silvio Albuquerque, ministro e embaixador, e também temos representação do Ministério da Justiça e do Itamarati. Então, vamos dar início, podemos oferecer até 20 minutos para cada parte fazer as observações iniciais. Vou indicar quando faltar cinco, três e um minuto. Também peço, por favor, que aperte, toque o botãozinho para fazer funcionar o microfone, ao iniciar e ao terminar, porque se tiver dois microfones funcionando ao mesmo tempo, complica para o, vou dizer, a equipe, mas é um super intérprete. Não, 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 está mal. Aí, quando, assim, só aperta ao falar. Eu estou falando, quando está vermelha. Aí, quando terminar, que eu vou fazer agora, toco de novo e a luz apaga. Então, 20 minutos com a palavra a representante da sociedade civil. Senhores comissionados, senhora comissionada, a quem agradeço pela concessão desta audiência. Senhores representantes do Estado brasileiro, a quem agradeço pela presença nesta manhã. Prezados senhores e prezadas senhoras presentes, bom dia. Meu nome é Jefferson Nascimento, assessor da Conecta Direitos Humanos, uma das 16 entidades que solicitaram essa audiência, que tratará dos impactos em direitos humanos e de reformas legislativas ocorridas no Brasil. A atual crise política econômica que se abateu sobre o Brasil trouxe impactos importantes e negativos nas instituições democráticas e na proteção dos direitos humanos no país. Temos testemunhado, nos últimos meses, diversas medidas e propostas legislativas que ameaçam direitos assegurados pela Constituição brasileira, pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos e pelo Protocolo de São Salvador. Cito como exemplo a Lei 13.341, de 29 de setembro, que extinguiu o Ministério das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, transferindo suas competências ao Ministério da Justiça. A mudança rebaixou o Ministério dos Direitos Humanos a uma maior secretaria, retirando sua autonomia operacional e orçamentária. Os impactos negativos dessa perda de autonomia já se fazem sentir. Portarias editadas em junho de 2016 pelo Ministro da Justiça suspenderam a celebração de contratos, convênios, nomeação de servidores, realização de despesas com diárias e passagens e organização de eventos em todos os órgãos vinculados ao Ministério da Justiça, até 31 de dezembro desse ano. O resultado é a suspensão da execução das políticas públicas de direitos humanos, uma vez que os recursos orçamentários já aprovados ficaram com a execução gravemente comprometida. Dentre todas as propostas atualmente em trâmite que ameaçam direitos humanos no Brasil, destaca-se a proposta de emenda constitucional 55, a conhecida PEC 55, já aprovada na Câmara dos Deputados e atualmente em trâmite no Senado Federal Brasileiro. A proposta cria um novo regime fiscal, congelando o teto de gastos públicos no Brasil, com base no orçamento de 2016 pelos próximos 20 anos, permitindo apenas a reposição da inflação do ano anterior, impactando profunda e negativamente na garantia de direitos básicos, como saúde e educação. Ao deixar de considerar as projeções sobre o crescimento e o envelhecimento da população, a PEC 55 cria as condições para uma futura crise no sistema de educação, saúde e previdência social, com alto custo para futuras gerações. Não é nenhum exagero dizer que a aprovação da PEC 55 colocará em xeque o Pacto Social instituído pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Na feliz expressão do professor Oscar Arvilhena, a PEC 55 não foi capaz de diferenciar privilégios de direitos. Embora Estados tenham margem de atuação para adotar medidas visando combater os efeitos de crises econômicas, essa atribuição não é absoluta. Nesse sentido, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU estabeleceu cinco diretrizes a serem observadas pelos Estados em suas ações direcionadas a reverter o quadro de retração econômica. Essas medidas, então, devem ser, primeiro, temporárias, estritamente necessárias e proporcionais. Segundo, adotadas em bases não discricionárias. Terceiro, precedidas de análise de todas as alternativas possíveis. Quarta, alinhadas ao conteúdo mínimo centrado de direitos humanos. E, quinto, adotadas após cuidadosas consideração e participação genuína de grupos e indivíduos afetados pelos processos decisórios. Infelizmente, a PEC 55 não respeita nenhuma dessas diretrizes, considerando que ela, primeiro, não é provisória, uma vez que seus efeitos perdurarão ao longo das próximas recuperações econômicas que ocorrerão nas duas décadas que virão. Segundo, a limitação dos gastos públicos nas áreas de saúde e educação afetará, de forma desproporcional, grupos já vulneráveis, justamente aqueles que mais dependem de serviços públicos. Terceiro, não foi apresentada evidência pelo Estado brasileiro de que a PEC 55 é medida necessária e proporcional, nem que alternativas menos restritivas tenham sido analisadas. Vale destacar que a PEC 55 é iniciativa de um governo que chegou ao poder por meio de procedimentos de natureza excepcional, cuja plataforma não passou pelo crivo das urnas. Estamos vendo um governo de baixa legitimidade, cujas escolhas colocam em risco os direitos e garantias das futuras gerações. Caros senhores, caras senhoras, bom dia a todos e todas. Meu nome é Daniel Cara, sou coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, juntamente com as demais organizações de direitos humanos, que assinam o documento entregue nesta comissão, vem fazer um chamamento à comunidade internacional sobre as recentes medidas propostas pelo governo brasileiro, cujos impactos ferem gravemente o cumprimento do direito humano à educação no país. As novas medidas econômicas anunciadas pelo presidente Michel Temer e as recentes mudanças realizadas no Ministério da Educação, como a extinção de importantes programas como o Mais Educação, o Pró-Infância, o Pró-Nacampo e o Brasil Alfabetizado, além da revogação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e o enfraquecimento do Fórum Nacional de Educação, causam prejuízos irreparáveis para a atual geração de estudantes e para a educação nacional como um todo. Diante de tantos retrocessos, nada causa mais preocupação à sociedade brasileira do que a proposta de emenda à Constituição 55-2016, que estabelece o novo regime fiscal, determinando que nenhum investimento nas áreas sociais possa ser superior ao reajuste inflacionário por 20 anos, valendo a partir de 2018 para a educação e para a saúde. Em termos educacionais, isso significa dizer que nenhum investimento novo será destinado à construção de creches, pré-escolas, escolas, universidades federais e à melhoria da qualidade da educação, especialmente em termos de ampliação do salário dos professores da educação básica pública, que é reconhecidamente defasado. Em resumo, a PEC 55-2016 inviabilizará as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação 2014-2024, estabelecido pela Lei nº 13.005, de 2014, aprovado por unanimidade no Congresso Nacional e que se constitui na principal diretriz para a educação nacional para os próximos 10 anos, correspondente à Agenda 2030 da Unesco e ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4 da Organização das Nações Unidas. Faz-se necessário reiterar que a Lei do Plano Nacional de Educação não é apenas uma carta de intenções. O PNE é projeto construído coletivamente pela sociedade civil em uma tramitação amplamente debatida no Congresso Nacional Brasileiro que pretende expandir matrículas da creche à pós-graduação, aliando a ampliação de vagas com qualidade, o que é inédito na história do Brasil. O PNE é, portanto, uma lei democratizadora. De acordo com as metas do Plano, o Custo Aluno Qualidade Inicial, CAQI, mecanismo criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, deveria ser implementado desde junho de 2016, ou seja, o prazo já foi descumprido. O CAQ prevê um investimento adicional de R$ 37 bilhões por ano na educação, assegurando valorização dos profissionais da educação e escolas com padrão mínimo de qualidade, em respeito aos princípios constitucionais, especialmente aquele escrito no artigo 206 da Constituição Federal, que afirma que todos devem ter igualdade de condições de acesso e permanência na escola. A PEC 55-2016 representa, enfim, uma ameaça ao direito de acesso à educação pública, colocando em risco a educação de cerca de 3,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que estão fora da escola, de acordo com a pesquisa da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e do Unicef, no âmbito da iniciativa Fora da Escola Não Pode, que é uma iniciativa global. E nunca é ocioso lembrar que, segundo a Emenda à Constituição, 59 de 2009, e o próprio Plano Nacional de Educação, a educação deveria ser universal e compulsória para todos os brasileiros e para todas as brasileiras de 4 aos 17 anos, a partir de 2016. Para assegurar o direito humano à educação e para cumprir com as metas do Plano Nacional de Educação, entre outras medidas, o Brasil precisa expandir 3,4 milhões de matrículas em creche, 700 mil na pré-escola, 500 mil matrículas no ensino fundamental, 1,6 milhão de matrículas no ensino médio, 4 milhões de matrículas no ensino técnico e 2 milhões de matrículas no ensino superior público. Assim, é comprovado que o Brasil precisa expandir vagas e, desse modo, aumentar o investimento em educação e não reduzir os investimentos como propõe a PEC 55-2016. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhor comissionado, ilustres representantes do Estado brasileiro, trago aqui alguns elementos a fim de corroborar com o debate já feito pelos que me antecederam para dizer o seguinte, só um governo ilegítimo, não oriundo do voto popular, teria a coragem de apresentar uma pauta de tamanho retrocesso social, que jamais seria aprovado pelos brasileiros e brasileiras nas urnas um programa com essa natureza de retirada de direitos. A título de ilustração, trago aqui dados do próprio IPEA, que diz que se essa política tivesse sido implantada, esta PEC tivesse sido implantada no ano de 2003, agora, no ano de 2016, nós teríamos tido a redução de 42,1% dos recursos da saúde. E aí, imagine, num país continental como o Brasil, cuja saúde é obrigação dos três entes federados, onde a União é repassador de recursos, uma vez não repassando esses recursos, significa dizer que vai faltar serviços alimentares à sociedade brasileira. E é que isso constitui uma gravidade imensa. Na verdade, não se trata aqui de trazer elementos para fazer qualquer tipo de susto ou sobressalto. Na verdade, não é salutar para o processo democrático que uma Constituição que foi construída da expressão do seu povo, quando a abertura de uma ditadura militar que o Brasil viveu durante 21 anos, que expressa a vontade de toda a sociedade brasileira, possa ser modificada tão somente por um governo que não foi eleito, volto a registrar, que não foi eleito pelo povo brasileiro. Um governo que nasce de um momento de excepcionalidade. E essa excepcionalidade não pode acabar mudando, como se fosse medida temporária, o núcleo permanente da Constituição da República, substituindo, inclusive, o direito dos próximos governantes eleitos novamente democraticamente pelo povo, espero eu, com um programa que dure 20 anos. E o mais, a Constituição no seu núcleo permanente, a Constituição da República do Brasil, prevê que a saúde é dever do Estado e um direito do povo brasileiro. Essa alteração de 20 anos irá subtrair cerca de um trilhão nos próximos 20 anos, caso seja implementada, do sistema público de saúde. Basta dizer que hoje nós sofremos com o subfinanciamento das políticas de saúde pública no Brasil. Para se ter ideia, apenas 45% do recurso aplicado na área de saúde advém do setor público. Isso números de hoje. Imagina o que será o futuro. Então, o que se teme, na verdade, o que se pede bom senso, o que se pede equilíbrio, na verdade, das medidas, é que um governo que se entende como temporário, passageiro, que se limite a tocar para que tenha um processo democrático novamente estabelecido em um país e que não se faça medidas que possam trazer prejuízos não temporários, mas prejuízos permanentes à sociedade brasileira e ao todo o povo brasileiro. Essas seriam as minhas considerações. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Meu nome é Camila Marques. Eu aqui represento o artigo 19. E, nesse momento, gostaríamos de evidenciar que o contexto de graves retrocessos nos direitos sociais e econômicos no Brasil está diretamente ligado a um cenário de violações igualmente preocupantes dos chamados direitos civis e políticos, dentre eles, os direitos de liberdade de expressão e de manifestação. Grupos e indivíduos fortemente satisfeitos com a situação do país têm se manifestado de diversas formas, buscando vocalizar suas reivindicações. Contudo, a resposta do Estado tem sido a repressão. Como já foi trazido inúmeras vezes a essa comissão, o Brasil tem se revelado extremamente hostil ao direito de protesto. Infelizmente, no contexto de instabilidade política do país e de impopulares cortes em direitos sociais já descritos pelos nossos colegas, o cenário de repressão e criminalização não é diferente. Após a apresentação da PEC 55, diversas mobilizações começaram a ocorrer em todo o país. Segundo os dados da própria União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, em outubro de 2016, já tínhamos um total de 1.072 locais ocupados. E, se por um lado, diversas ocupações resistem, também pode-se afirmar que as forças policiais têm agido de forma desproporcional e abusiva, de forma a romper e a desestabilizar essas ocupações antes mesmo que essa legítima via de manifestação se concretizasse. Um caso emblemático de repressão é uma decisão judicial da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, no último dia 30 de outubro, determinou que a polícia realizasse a reintegração de um centro de ensino com emprego de métodos semelhantes à tortura contra estudantes secundaristas que reivindicavam o direito à educação pública de qualidade. Na decisão, entre outros pontos, a gente está correndo por conta do tempo, mas falarei mais devagar. Então, nessa decisão, entre outros pontos, o juiz autorizou que os policiais usassem instrumentos sonoros contínuos voltados a perturbar os estudantes, tudo em flagrante desrespeito aos direitos relativos às crianças e adolescentes. Porém, para além das ocupações, as manifestações contra a PEC também incluem grandes protestos de rua. protestos estes que também em muitos casos foram acompanhados por intensa repressão. Como, por exemplo, o protesto que ocorreu há exatamente uma semana, que foi, na verdade, no dia em que a medida da PEC foi votada no Senado Federal, cerca de 50 mil manifestantes reuniram-se em Brasília para protestar contra a aprovação da medida. Entretanto, os manifestantes foram recebidas como uma brutal repressão, como os senhores e senhoras podem ver nas fotos. Além de terem sido usados o armamento menos letal, como nós conhecemos no Brasil, também os manifestantes foram alvos de detenções arbitrárias. Além disso, houveram diversos feridos entre manifestantes e comunicadores que estavam ali presentes. Além das agressões, os comunicadores também relataram que sofreram intimidações e tiveram seus equipamentos danificados. Por fim, há outros aspectos dos direitos civis e políticos, em especial da liberdade de expressão, que vêm sofrendo sérias ameaças frente à atuação política institucional que se instalou no Brasil nos últimos meses. Sabe-se, por exemplo, que um importante instrumento da expressão da sociedade é uma mídia independente e democrática. Nesse aspecto, o cenário brasileiro também não é favorável, visto que há uma grande concentração da propriedade e ausência de diversidade dos meios de comunicação. Contudo, a empresa brasileira de comunicação, a EBC, que foi criada em 2007 com o objetivo de gerir o sistema público de comunicação brasileira, se firmou com um importante mecanismo de contraposição ao cenário de concentração e propiciavam uma programação mais aberta e diversa. Porém, é muito preocupante que nos últimos meses venha se operando um verdadeiro desmonte da empresa, da EBC, em consequência de todo o caráter público da comunicação brasileira. Esse processo teve como ponto culminante a edição de uma medida provisória em setembro de 2016, modificando vários aspectos da lei que criou a entidade, dentre eles, a existência do Conselho Curador, que era formado em sua maioria por representantes da sociedade civil e que tinha a prerrogativa de garantir o cumprimento dos princípios da comunicação pública definidos na lei. Boa tarde. Meu nome é Patrick Mariano, sou advogado popular. É sintomático que uma das primeiras ações repressivas contra movimentos sociais com base na lei de organizações criminosas tenha sido a invasão de uma escola sem mandado judicial. A Escola Florestan Fernandes é um centro de cultura, conhecimento e tem contribuído para a formação de milhares de agricultores sem terra e de outros movimentos populares em diversas parcerias com universidades públicas e pensadores do mundo todo. Anteriormente, quatro trabalhadores rurais sem terra foram acusados de organização criminosa no estado de Goiás. Essa corte já tomou conhecimento de muitas violações de direitos humanos contra trabalhadores rurais sem terra, inclusive condenou o estado brasileiro por desrespeitá-los. A criminalização da luta social e do protesto, como bem disse a Camila, tem crescido preocupantemente no Brasil, o que leva a questionar o real grau de democracia, da nossa democracia, se é que se ainda pode se falar em democracia por aquelas bandas. A brutal retirada de direitos que se arquiteta sorrateiramente no Brasil pressupõe o sufocamento das liberdades individuais. A mão que tolhe os direitos sociais como um batedor de carteira é a mesma que agride e espanca aqueles que ousam denunciar o assalto. Se, por um lado, o sistema de justiça criminal age assodada e arbitrariamente para criminalizar ações de reivindicação e o exercício da cidadania, por outro, é extremamente leniente para investigar e responsabilizar quando os trabalhadores são vítimas de crimes. Dados da Comissão Pastoral da Terra apontam que 1.678 pessoas foram assassinadas no campo, sendo que, neste universo, 106 casos foram levados a julgamento e resultaram na condenação criminal de apenas 26 mandantes e executores. O STJ, em estado a se manifestar a respeito da criminalização dos movimentos sociais do campo, fixou respeitável jurisprudência em favor dos trabalhadores, tendo, inclusive, afirmado que a ocupação de terras é um exercício de cidadania que não pode ser confundido com o crime de bando ou quadrilha. No entanto, a entrada em vigor de leis de questionável constitucionalidade, como a Lei das Organizações Criminais de 2013, tem servido para que o sistema de justiça criminal desrespeite a jurisprudência já firmada nos tribunais superiores e determine prisões e invasões de escola, como ocorrida na Florestan Fernandes no dia 4 de novembro. A invasão de uma escola representa a face mais cruel e inconsequente de um regime político que somente se mantém no poder pelo uso da força e da violência. Violência contra o voto, contra os direitos sociais e, por consequência, contra o exercício da cidadania de quem decide questioná-lo. Na Espanha de Franco, uma das primeiras ações repressivas foi assassinar um poeta, o poeta Garcia Lorca. Em tempos de tirania, escola e poesia se tornam perigosos espaços, porque, historicamente, são fontes de emancipação e expressão da liberdade do ser humano. Obrigado. Muito obrigado pelas informações. Podemos oferecer agora o uso da palavra aos e às representantes do ilustre Estado brasileiro por até 20 minutos. Muito obrigado, senhor presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, James Cavallaro. É um prazer encontrá-lo. Senhores membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, senhores peticionários, eu gostaria de iniciar as palavras do Estado brasileiro, primeiro reconhecendo a importância que o Estado brasileiro atribuiu à solicitação dos peticionários em relação ao tema central dessa audiência pública e fazer menção à preocupação que nós tivemos de nos prepararmos para essa audiência com uma interlocução ampla no âmbito do governo federal, que envolveu, e aqui eu agradeço publicamente, nos acompanha pela internet, a equipe do secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, com quem eu conversei longamente na sexta-feira sobre um dos temas centrais do pedido dessa audiência. Esse é um tema que envolve dois aspectos que não podem ser negligenciados. Primeiro, a extrema politização do debate em torno de qualquer política pública proposta no Brasil e as alegações consequentes de violações de direitos humanos, as quais rechaçamos de maneira terminante inicialmente, e, em segundo lugar, um tema de uma tecnicidade muito grande, ligado a questões fiscais, que, infelizmente, serão abordados, infelizmente, porque essa é uma instância da OEA, do Sistema Interamericano, que lida com questões não tão abstratas, mas eu procurei tratar ao longo da minha preparação desses temas, também a partir de uma perspectiva técnica para poder rebater alguns argumentos que foram apresentados. Em primeiro lugar, eu iniciaria a intervenção do Estado brasileiro buscando rechaçar a tentativa de caracterização da proposta de emenda constitucional como violatória da Constituição brasileira, de compromissos internacionais do Brasil perante o sistema internacional, fazendo referência a uma decisão recente adotada pelo mais progressista, assim considerado por acadêmicos e profissionais do direito, dos magistrados que compõem a Suprema Corte brasileira. me refiro ao ministro Luiz Roberto Barroso que, embora não tenha decidido sobre o mérito de um caso levado à sua apreciação, na sua decisão sobre um pedido de medidas relacionadas ao caso, a concessão de um mandado de segurança iliminar para que interrompesse a tramitação da PEC 241, a sua denominação na Câmara dos Deputados, ao emitir o seu voto e rejeitar o pedido de eliminar e do mandado de segurança, ele deixou de maneira cristalina uma opinião que eu acho relevante que a comissão tome conhecimento. Na emenda à sua decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso diz o seguinte, o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição. Mais excepcional ainda é o controle preventivo de constitucionalidade visando a impedir a própria tramitação de proposta de emenda constitucional. O Congresso Nacional, funcionando como poder constituinte reformador, é a instância própria para os debates públicos acerca das escolhas políticas a serem feitas pelo Estado e pela sociedade brasileira e que envolvam mudanças do texto constitucional. salvo hipóteses extremas, não deve o Judiciário coibir a discussão de qualquer matéria de interesse nacional. Por significarem severa restrição ao poder das maiorias de governarem, as cláusulas pétreas devem ser interpretadas de maneira estrita e parcimoniosa. Não há, na hipótese aqui apreciada, evidência suficiente de vulneração aos mandamentos constitucionais constitucionais de separação de poderes e dos direitos e garantias individuais. Vou repetir, não há, na hipótese aqui apreciada, evidência suficiente de vulneração aos mandamentos constitucionais de separação dos poderes do voto direto, secreto, universal e periódico e dos direitos e garantias individuais. A responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis e não tem ideologia. De respeitá-la significa predeterminar o futuro com déficits, inflação, juros altos, desemprego e todas as consequências negativas que dessas disfunções advêm. A democracia, a separação de poderes e a proteção dos direitos fundamentais decorrem de escolhas orçamentárias transparentes e adequadamente justificadas e não da realização de gastos superiores à possibilidade do erário que comprometem o futuro e cujos ônus recaem sobre as novas gerações. Aqui termino, por certo, há risco de setores mais vulneráveis e menos representados politicamente perderem a disputa por recursos escassos, porém, esta não é uma questão constitucional, mas política a ser enfrentada com mobilização social, consciência cívica e não com judicialização. senhores membros da comissão, eu fiz questão de ler a ementa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, primeiro, pelo simbolismo que o ministro Roberto Barroso tem para todos os que militam em favor da causa dos direitos humanos no Brasil, em segundo, pela clareza com que ele expõe a sua decisão e que evidencia que essa é uma questão debatida no Congresso Nacional e que permite, portanto, a apresentação de posições contrárias desfavoráveis à proposta de emenda constitucional e é o meio legítimo em que países onde vise o Estado de Direito discutem questões vinculadas a modificações de sua Constituição. Há uma pergunta fundamental que não pode ser ignorada na discussão sobre esse tema. Qual é o estado atual da economia e das finanças públicas brasileiras? Ou seja, qual é o resultado de políticas públicas no campo das finanças executadas pelo Brasil ao longo da última década e meia e qual é o estado em que nós vivemos no Brasil nesse domínio econômico-fiscal? Senhores membros da Comissão, o Brasil enfrenta a maior recessão do século XX e XXI. O crescimento médio do PIB brasileiro em 2014 e 2015 é de menos de 2,4%. Isso é um eufemismo para dizer que nós temos uma recessão no Brasil que já perdura por dois anos. E na interlocução que eu tive com o secretário nacional de acompanhamento econômico, ele deu uma informação extraordinária e triste. A recessão brasileira é tão profunda que só é comparável não aos anos 80, quando nós vivemos a chamada década perdida da economia brasileira, mas a dois anos muito distantes de todos nós, que são os anos 30, ou seja, somente em 1930 e em 31, durante a Grande Depressão, nós tivemos em 30 um recuo de 2,1% do PIB brasileiro e 31 um recuo de 3,3% do PIB brasileiro. Então, a situação da economia brasileira hoje é uma situação de recessão pelo segundo ano consecutivo. A dívida pública brasileira é de 70,3% do PIB. Só para que possamos fazer uma comparação, em países emergentes, a média de a dívida pública em relação ao PIB é de 47,2%, a nossa de 70,3%, e nos países ricos 107,5%. Bom, considerado o nível de desenvolvimento do Brasil, a nossa dívida pública é extremamente elevada e, para tecer uma comparação, em 2013, a nossa dívida pública era de 52%. Carga tributária brasileira elevadíssima é de 33,1% do PIB, economia desenvolvida de 36% do PIB, em mercados emergentes, o caso brasileiro é de 27,6% e países de baixa renda 16,3%. A taxa de desemprego no Brasil, medida pelo IBGE, na última PNAD, divulgada na semana passada, subiu para 11,8% no trimestre encerrado em agosto. Isso significa que o Brasil hoje tem cerca de 12 milhões de desempregados no país, um crescimento de 5,1% em relação ao trimestre anterior, ou seja, 583 mil brasileiros ficaram desempregados ao longo do último trimestre. Os gastos públicos federais vêm crescendo 6% ao ano, acima da inflação, ao longo dos últimos 25 anos. Esse é um dado impressionante. Os gastos públicos crescem 6% ao ano, acima da inflação, nos últimos 25 anos, exigindo a criação de novos impostos por parte do Estado brasileiro, do governo federal. Esse é o contexto... Desculpe, um minutinho, por uma questão técnica. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está. Está. Não, parece que não escuta, não sei o que passa, porque se ele não escuta, não pode fazer a tradução, a interpretação. Está funcionando. Desculpe, senhor ministro. Sim. A exposição inicial, ela busca demonstrar um fato que é reconhecido pelo ministro Luiz Roberto Barroso em seu voto, onde ele diz, e aqui eu não me refiro especificamente à Imenta, mas ao seu voto mais completo. O Estado no Brasil, aqui eu cito, o Estado no Brasil ficou grande demais e a sociedade já não consegue sustentá-lo. Trata-se de uma estrutura cara, inchada e que presta serviços deficientes. A evidência mostrada por números, números que foram trabalhados na preparação que essa delegação traz para a audiência, revela um quadro para o qual o Estado não poderia ficar indiferente e que levou, sim, o governo brasileiro a propor uma proposta de emenda constitucional que foi apresentada à Câmara dos Deputados, aprovada em dois turnos por expressa maioria dos 513 deputados, houve 366 votos a favor no primeiro turno e 359 votos a favor no segundo turno. No Senado Federal, a PEC ganhou um novo número, número 55, foi aprovada em primeiro turno em 29 de novembro o último com o voto de 61 senadores e 14 votos contrários. Está pendente a segunda votação no Senado Federal. Essa proposta de emenda constitucional propõe que a partir de 2017 as despesas primárias da União fiquem limitadas ao que foi gasto no ano anterior corrigido pela inflação. De 2018 em diante, o limite de gasto do exercício será o teto do gasto do ano anterior acrescido da inflação acumulada nos 12 meses anteriores. Então, frise-se, portanto, é importante dizer isso, que as despesas federais não serão congeladas por 20 anos e muito menos as despesas de saúde e educação. é um argumento que não tem precisão nem do ponto de vista fiscal financeiro e nem do ponto de vista objetivo. Com despesas primárias e despesas com juros menores ao ano, o déficit público brasileiro diminuirá ao longo do tempo, revertendo o atual cenário que eu descrevi, que é de absoluto descalabro das finanças públicas brasileiras e a trajetória de crescimento acelerado da dívida pública também poderá ser contido, aumentando a confiança da população para investir em títulos públicos. Por exemplo, o novo regime fiscal busca estabelecer um compromisso com o futuro. O passado em relação ao descalabro das finanças públicas já está escrito, mas a proposta que está diante dos parlamentares brasileiros tem um olhar futuro, ela propõe um ajuste gradual, uma nova disciplina, sem cortes bruscos, não se busca aqui fazer o que se fez na Grécia, o que se fez em Portugal, corte de salários de servidores públicos, de aposentadorias, um regime de mudança fiscal, imposto de órgãos internacionais de monitoramento das finanças internacionais, isso não foi o caso no Brasil, houve um ato soberano do Poder Executivo de propor que o Congresso Nacional analisasse a proposta de emenda constitucional, que de acordo com aquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso dispõe é algo absolutamente concentrâneo com a Constituição brasileira, não afronta em nada a soberania popular expressa no Congresso brasileiro e permite uma discussão pública ampla em relação a esse tema. Bom, eu vou abordar como tema, as abordagens feitas pelos pedicionários são variadas, eu vou me concentrar aqui em dois temas vinculados à saúde e educação. A PEC garante para as áreas de saúde e educação e para nenhuma outra um piso mínimo de gastos, ou seja, não é verdadeira a alegação de que ela estabelece um teto, um limite para o gasto de saúde e educação, o que há sim é o estabelecimento de uma proposta de teto para os gastos públicos em geral, mas o Estado foi suficientemente cuidadoso para não estabelecer teto específico para despesas com saúde e educação. A PEC 241 ou 55 ela não retira recursos da saúde, não é verdade isso. Em 2017 haverá aumento do gasto mínimo com saúde em aproximadamente 10 bilhões de reais. Nos anos seguintes, a diferença entre a rega atual e a regra da PEC é que pela regra atual a despesa seria corrigida pela variação da receita corrente líquida e pela PEC será corrigida pela inflação. Essa nova regra protege a saúde de ter seu piso de gastos reduzido em momentos de contração da economia e da queda de receita. Porque é curiosa a argumentação que só olha no horizonte a possibilidade de crescimento da economia de crescimento da receita ignorando o crescimento absolutamente anti-histórico que a economia tem tido nos últimos dois anos consequência de uma política fracassada fracassada do ponto de vista econômico-fiscal conduzida pelo governo anterior. Isso é um fato que economistas reconhecem então é uma alegação que não se sustenta que cairá de que crescerá cresceria o investimento em saúde caso a regra atual fosse preservada. Outra coisa a PEC só se aplica aos gastos do governo federal ela não promove qualquer alteração ou restrição em relação às despesas com saúde financiadas por recursos estaduais e municipais que representam é importantíssimo atentar para esse detalhe 66% dos gastos públicos com saúde no Brasil não são feitos em sua maioria portanto pelo governo federal educação é importante ressaltar que a crise fiscal ela ela da maneira como ela está com a situação que eu acabei de descrever que é uma situação que não reflete números fictícios números reais reconhecidos até mesmo por economistas que se opõem à PEC ela com a crise fiscal não há como garantir recursos para educação ou para outras áreas em 2014 por exemplo o investimento do Ministério da Educação foi de 11,2 bilhões em 2015 ele ele caiu para 6,1 bilhões ou seja apesar das regras atuais anteriores a PEC 241 ou a PEC 55 o investimento do Ministério da Educação teve uma queda real de 46% em decorrência da falta de disponibilidade financeira para manutenção dos investimentos é importante acrescentar um outro elemento haveria muitos outros para serem dispostos aqui na minha exposição não haverá tempo hábil o Estado apresentará elementos escritos para contrarrestar os argumentos que foram apresentados pelos peticionários mas eu mais uma vez digo algo que eu disse em relação à saúde a PEC só se aplica aos gastos do Governo Federal logo não há qualquer limitação às despesas de Estados e Municípios como a educação que se encarregam por exemplo da quase totalidade da educação pública brasileira há um dado que não foi mencionado aqui porque é um dado que não interessa na contra-argumentação é que mais de 80% da despesa pública com educação no Brasil não está sujeita aos limites estabelecidos pela PEC ou seja a proposta de emenda constitucional ela não abarca o financiamento estudantil não abarca o programa Universidade para Todos e não abarca o chamado salário e educação eu terminaria já que o tempo está se encerrando fazendo menção a algo que não pode ser ignorado nessa discussão ao longo das últimas duas décadas e meia as peças de propostas de orçamento apresentadas pelo executivo ao Congresso Nacional tem se revestido em peças de grande ficção ou seja o executivo desejoso de aumentar o investimento em políticas públicas apresenta uma proposta de orçamento federal para o ano seguinte que não se sustenta na realidade e o Congresso como se não bastasse essa incoerência com a realidade acrescenta outras emendas à proposta apresentada originalmente pelo executivo o que leva a que no final a proposta seja aprovada tenhamos um orçamento temos um orçamento para o ano seguinte mas o que acontece é que os governos sucessivos têm imposto aquilo que na linguagem técnica burocrática se chama de contingenciamento do orçamento ou seja agora com um orçamento realista apresentado pelo executivo será importante e fundamental que o Congresso em diálogo com o executivo e a sociedade civil debata e delibere sobre prioridades em políticas públicas priorizando como essa PEC fez saúde e educação e aí sim com um orçamento realista retirando propostas irrealistas de investimentos em outras áreas para priorizar as áreas de proteção aos direitos sociais muito obrigado muito obrigado tanto ao ilustristado brasileiro quanto aos peticionários gostaria de oferecer a palavra aos meus colegas que vão fazer uso da palavra em espanhol e inglês então digo isso porque se quiser acompanhar em português agora seria o momento para usar a equipe que temos primeiro vou oferecer a palavra ao meu colega relator para o Brasil o comissário Francisco Eguiure muito obrigado eu quero fazer uma pergunta para entender melhor o tema porque na verdade não tenho o detalhe exato do conteúdo da emenda do texto me chama a atenção que sendo a Constituição uma norma que estabelece reglas principios com uma visão de longo e mediano plazo puder introducir-se uma reforma que vai afetar o que significa se entendo bem uma redução um congelamento da inversão no gasto público social se é assim não entendo bem que significa jurídica e políticamente uma norma de este conteúdo na Constituição porque é muito distinto manejar de maneira equilibrada o presuposto público segundo os recursos que se tem ou as previsões que podem variar de um tempo a outro e disciplinar o gasto público que é outra coisa não me queda muito claro por que isso se torna um tema de reforma constitucional porque seu impacto plasmado assim supõe um risco para a satisfação dos direitos e as necessidades sociais de uma população que não se detêm por lei de um obrigado commissioner macaulay thank you very much mr. president i also find myself in a position of not really understanding and but from what i what is put before us and certainly in this document it left me rather startled because i really do not understand how any government in any state can pass a law and i don't know the status of the law or the details of it whatever in the common law countries we don't have these sort of things in our constitution so i find it rather amazing you know it's subsidiary law these sort of things in my country and all common law countries anyway but it seems i don't know if they understand is right that you would as commissioner said freeze expenditure how can a state freeze expenditure which would affect education health all these social services because every year the need increases it's not that it decreases your population increases every year you have more children going to school every year you have more people needing health services shelters social assistance and so on so i am you know at a loss shall i put this and i hope i hope that that can be explained i understand that the raison dere for it is the deficit which has increased over the years and so on but also not learning about the areas i've been learning in this last year this work is quite different from what i did in the court so i'm learning a great deal more about the regions and states is i understand that brazil has had a long long history of corruption and what is being done about that instead of curtailing social expenditure of gracias muy muy gracias yo queria adicionar una pregunta para las dos partes presentes o vimos mucho discurso mucha información sobre o direito brasileiro, a Constituição brasileira, interpretações do ministro Barroso, por exemplo. Nós, aqui, corresponde à comissão analisar não a Constituição e as normas brasileiras, e sim a normativa internacional, especificamente a normativa interamericana. Nesse sentido, o princípio básico com os DESC é de não retrocesso e de alocação progressiva de recursos. Eu entendo, não sei se realmente entendo, mas se eu entendo o PEC 241-55, o que faz, congela, coloca um teto nas despesas gerais, na medida da inflação. Havendo, e é totalmente imprevisível, vendo o crescimento da população brasileira, nos últimos anos, havendo um crescimento grande, grande, se bem é certo que seria possível remanejar os recursos e tirar de outras áreas e colocar na saúde e na educação, teoricamente, em 20 anos, o crescimento tem previsão de ter 350, 400 milhões de brasileiros em 20 anos, que é o dobro da população atual. A minha pergunta é direta e eu acho simples. Como que isso não representa uma violação do princípio de não retrocesso e de alocação progressiva de recursos para os DESC? Essa é a pergunta que eu gostaria de acrescentar. Podemos oferecer cinco minutos para cada parte, mas, gostaria de enfatizar que é um tema que a comissão vai continuar acompanhando e convidamos tanto a sociedade civil quanto ao Estado a continuar dando informações sobre esse tema para a comissão. Com a palavra, o representante da sociedade civil. Desculpe, pode ter cinco minutos. Bem, eu acho que o tema central, ele acaba, acabamos passando largo, que, na verdade, o presidente James acaba de fazer uma menção, que é isso. Há o crescimento vegetativo da população que foi abstraído das contas do governo. É como se a economia política funcionasse por mágica. Eu ponho no texto constitucional que a economia e a vida vão se comportar de tal forma e ela se comporta. É por isso que nós nos damos o direito, no Brasil, de ter um brocado de dizer que a lei não pegou. É por isso que nós nos damos o direito de dizer isso. No Brasil, tem um brocado lá que se diz que determinadas leis não pegou. É porque a lei desconhece o fato social. A lei advém de outro planeta, extraterrena, na verdade. O que acaba se fazendo nesse caso é que, assim, numa democracia, que erra o povo. E que ninguém ousa errar pelo povo, no lugar do povo. É o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Um governo impopular, impopular, impondo mudanças drásticas para a sociedade. E, assim, não sou eu quem digo. Aqueles que acompanham a cena política e a cena social brasileira sabem muito bem do que eu estou falando. Isso é bastante tranquilo. É óbvio que vai haver o crescimento demográfico da população no próximo período. E é inverídico o fato de dizer que vai ser corrigido pela inflação e isso resolve o problema. Fato é que se abstrai por completo que já há hoje um subfinanciamento. E essa questão da escolha de qual modelo econômico se quer é o que levou o Brasil, em pleno século XX, a ter fome, ter miséria absoluta. O que foi combatido na última década. Isso é conhecido por todo mundo. Inclusive, o Brasil sai do mapa da fome. E que, com certeza, se essa PEC for efetivada, teremos a triste notícia de brevemente, novamente, contar com o Brasil, novamente, no mapa da fome. Então, esses elementos são abstraídos. É como se não existissem. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer os representantes do Estado brasileiro, em relação à sua exposição. Eu quero trazer aqui quatro pontos. Em primeiro lugar, houve um enorme receio de debate no Congresso Nacional. Eu, por exemplo, fui listado em sete audiências públicas para debater o impacto da proposta de emenda à Constituição em relação à educação. E a base parlamentar do governo, que é composta por uma cumplicidade em relação ao processo de impeachment. São parlamentares que foram cúmplices do processo de impeachment. Tanto é que a aprovação na Câmara dos Deputados é 367 votos no impeachment e 366 em relação à PEC 241, na época, agora a PEC 55. No Senado, também, os placares se repetem. Então, existe uma cumplicidade em relação ao tema que passa ao largo do interesse da sociedade. Eu queria contra-argumentar sobre o patamar da dívida pública brasileira. Entre os países emergentes, o Brasil é o país que tem, ainda que insuficiente, o melhor sistema de bem-estar social. E isso é o que garante, é o que pesa sobre essa dívida pública. O princípio do não retrocesso, inclusive, James, ele foi aprovado pelo próprio Supremo Tribunal Federal em decisão do Supremo Tribunal Federal em julgamento. Então, existe um princípio do não retrocesso que é posto como um princípio basilar do Supremo Tribunal Federal. A questão concreta que se põe é a seguinte, em relação, inclusive, à exposição do ministro Barroso. O que o Estado brasileiro prefere? Se ele prefere adequar a dívida pública num sistema regressivo e numa política econômica diminuída a política fiscal, ou se ele prefere manter diversas crianças, adolescentes e jovens fora da escola? Se ele aceita que várias pessoas não vão ter acesso à saúde? É disso que se trata nessa audiência pública. É disso que a gente precisa chamar atenção. O terceiro ponto é um argumento retórico que vocês sempre apresentam, o Estado brasileiro sempre apresenta em todas as audiências públicas, nunca em debate com a sociedade civil, de que ele diz que o teto não atinge a educação e saúde, porque não existe uma menção clara a isso. Agora, se o teto é global, obrigatoriamente atinge a educação e saúde. E, por último, é preciso ressaltar que esse é um governo que tem se dedicado a representar os 70 mil super ricos da população brasileira, e não os 200 milhões de brasileiros. A própria prova é essa PEC 55, que ela trava o investimento nos direitos sociais, mas não trava os custos da dívida pública brasileira. Ou seja, se era uma PEC para controlar os gastos públicos no Brasil, ela deveria travar os gastos da dívida pública, que beneficiam exatamente os 70 mil super ricos em detrimento dos 200 milhões de brasileiros. Eu sinto muito, só posso oferecer cinco minutos também para o Estado brasileiro, mas recebemos informações por escrito depois. Obrigado, presidente. É virtualmente impossível em cinco minutos nós continuarmos a abordar um tema com tal grau de, primeiro, politização e ideologização no seu debate, como também com o aprofundamento necessário para que esse tema seja entendido e elaborado melhor pela Comissão Interamericana. Mas eu responderia objetivamente às perguntas que foram formuladas. Os mais pobres, a tributação brasileira segue um modelo que, segundo os peticionários, privilegia os mais ricos, mas a PEC atual busca promover justamente os mais pobres. Por que eu digo isso? Porque o processo hiperinflacionário que todos os brasileiros que vivemos na década de 80 conhecemos é que inflações galopantes, como a que resulta do escalabro como nós vivemos atualmente, sem o controle do gasto público, quem mais sofre com a inflação nos países, sofreu no Brasil, foram os mais pobres. O que se busca evitar com a PEC atual? É controlar gasto público sem penalizar os gastos sociais. Essa é a posição que eu sustento por uma razão muito óbvia. Será necessário que o Congresso, em articulação com a sociedade civil, em diálogo com o Poder Executivo, defina quais são as prioridades do Estado brasileiro para a utilização de gastos públicos que crescerão ao longo de 10 anos, de acordo com aquilo que é o resultado da inflação no período. Então, como falar em congelamento se nós estamos trabalhando com uma lógica que ignora a receita corrente líquida como inspiradora de orçamentos fictícios ao longo dos últimos 25 anos, e agora buscamos dar uma racionalidade ao processo orçamentário, não ignorando a importância de que não haja retrocesso em políticas sociais. Ignorar os números que eu forneci em relação a que os gastos federais são absolutamente minoritários nos gastos de educação e também em saúde e deixar claro que Estados e municípios têm responsabilidade maior na atribuição de gastos para esses dois setores é algo imperdoável na análise objetiva desse caso. E também apontar que há riscos de retrocessos é perfeitamente plausível, mas o que não há é evidências, evidências concretas, de que o não estabelecimento de um testo para o gasto público geral permitirá que o gasto absolutamente inconsequente ao longo dos últimos anos não prejudique. Como prejudicou, porque alguém pode convencer o interlocutor objetivo e sério que a situação de saúde e educação no Brasil hoje é uma situação próxima do ideal, não é. Ela sofre efeitos severos de crises sucessivas enfrentadas pelo Estado e hoje o que busca é dar um ordenamento lógico aos gastos públicos e permitir que o Congresso Nacional, que tem o poder soberano e popular, possa debater de maneira objetiva, clara e realista orçamentos não fictícios, mas reais apresentados pelo Poder Executivo. Muito obrigado, comissionada Margaret May McCauley. I neglected to mention that when I was in Brazil, I did some work with a special rapporteur on freedom of expression and we had lots of testimonies, saw videos and so on and so forth and it is a great concern of his, the increase in, as it's described, a brutal handling of protest, the right to protest of students and other persons, women, LBGTI community and so on and that is an expenditure when you have such a large force going to suppress exercise of freedom of speech. that's not a good use of state funds and it's increasing, is very concerned about the increase in the level and the depth of it. So I thought I ought to mention it. Sinto não poder oferecer espaço para responder esse último comentário. Vamos ter que concluir a sessão. Agradecemos aos seus presentes e termino a sessão com isso. Agradecemos aos seus presentes e terminais! Amém.